Alô pessoal, tá aí mais um projeto da Eressol Aqui em Laje dos Negros mais uma vez, ó Chuva, viu? Agora é chuva Aqui tô até com o guarda-chuva, ó Todo mundo vê Aqui, ó, chovendo E a placa tá aí, ó, jogando água, viu? Projeto de jardim aqui em Laje dos Negros Mais uma vez chegando até vocês, tá bom? Tá aqui as placas Pra todo mundo ver Viu? Projeto da Eressol Tá bom? Tá aí, viu? Projeto, projeto bom Viu? Qualificado No mercado aí Tá aí, pessoal também de Aua Pessoal do Lagoa do Boi Pessoal do Cuaraçá Também, viu? Aqui os dias tamo aí com vocês, tá bom? Mostrando o projeto, quem se interessar também Vai ter o número da empresa E o número do gerdian também aí para vocês Beleza? Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser Tchau! Tchau! Obrigado.